Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Antes de iniciar essa videoaula, vou pedir para você que você se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu comentário. Na aula passada, eu acabei falando uma informação errada. O caminho do controlador não fica no REST Controller. Eu preciso colocar para ele um request mapping também, ok? O REST Controller só serve para dizer que ele é um controlador. Para eu colocar o caminho para o controlador, eu também tenho que usar o request mapping, ok? Então, sempre que você precisar colocar um barra ou alguma coisa, você usa o request mapping, ok? Tá, como que eu posso testar isso aqui agora? Uma forma de você testar isso aqui seria utilizando o navegador, ok? Tá, só um detalhe importante. O navegador não vai dar para testar tudo o que eu quiser, ok? O navegador geralmente só dá para testar coisas que você vai receber informação. Se você precisar enviar informação, por exemplo, inserir alguma coisa, editar, mandar um código para excluir, aí o navegador já fica limitado. Mas se você precisar receber o resultado de uma consulta, o navegador é perfeito, ok? Perfeito não, não é a melhor forma, mas quebra bem o galho, ok? Tá, então para testar, você vai ter que dar um play no seu projeto, ó. Se ele estiver parado aqui, você dá um play. Você olha no seu console aqui, você olha no seu console aqui, para ver se não deu nenhum erro, não deu nenhum erro. Você vai no seu navegador, qualquer um que você esteja utilizando. O IP que o Tomcat usa é o localhost, ok? Localhost, ok? Localhost. A porta é 8080. Barra o nome do serviço, ok? O nome do serviço seria o primeiro nome do controlador, controlador chama-se barra drogaria, e o método chama-se olá, barra olá. Aí, ó, ele retornou para mim a string olá mundo. Então, o que isso fez? Isso fez, ele veio aqui, entrou dentro do drogaria controlador, e rodou o método exibir mensagem, que retornou para mim a string olá mundo, ok? Então, uma forma de você rodar, seria você usar o navegador, ok? Só que daí, a gente tem um pequeno problema. Vamos supor que aqui, no lugar de olá mundo, você trocou para hello world, ok? Você vem aqui, dá um refresh. Você percebe que ele ainda continua chamando a versão desatualizada. A única forma dele atualizar o serviço, seria você pagando o Spring Boot, o Tomcat embarcado, rodando ele de novo. E agora, se você der um refresh aqui, ele retorna hello world, ok? Só que isso, muitas vezes, cansa um pouco. Por quê? Toda hora que você mexer no Java, você vai ter que reiniciar o servidor? Num primeiro momento, sim. Mas na próxima aula, eu vou mostrar como evitar isso, ok? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Abraços, até a próxima. E aí